Barça, eu não bemo lhe errei com o refrão da feio Sempre ando de katana, mas mato de trecho Essas putas que a lhe puxa não me dão sossego Sou cavaleiro das trevas, tipo no colchão Parça, eu não bemo lhe errei com o refrão da feio Sempre ando de katana, mas mato de trecho Essas putas que a lhe puxa não me dão sossego Sou cavaleiro das trevas, tipo o Christian Bale Shouty, eu sou Johnny Blaze Você é Black Rose, bruxo vindo de Greendale Pareço Ambrose, meu coração tá gelado Igual Jack Frost, mano eu tô sempre de Nike Olha Nike's foe, eu coloquei todas as provas sem usar meu chakra Faço jug na anteco, trajado de Zara Ela sabe, eu sou um demônio, mas a carne é fraca Sempre quer tapar na cara, bro, ela é safada Parça, eu sou um ser da lua, atraído pelo caos Sago canal, não importa, nasce, preste mal Vem pro lado, expulo gata, vamo faz um ritual Já morri faz tempo e nem tive funeral Dekushori é um ninja e um super saiyajin Essas minas se fingem de santo e nem é Halloween Dekushori é do underground e vai continuar assim Sua mina me mandou mensagem querendo meu Dean Sempre tô todo de preto, guarde como escuro Não me envolvo mais do puta, mano eu sou culto Todos sabem que eu sou raro, os haters ficam puto Seu som até que é bom se colocar no mundo Na vila fumo cameu, deitando toda sua gang Não gosto da Cinderela, prefiro a Mulan A fama é um bagulho simples, se morreu perdeu a vez Não quero ser só mais um, sou raro tipo um Deus Não quero ser só mais um, sou raro tipo um